Olá pessoal, Claudio Figueroa da Carlos Ferrari Móveis falando, tudo bem? Hoje tenho o prazer de estar nessa maravilha, um condomínio fechado no pé da serra, maravilhoso, com muito verde, piscina, uma casa excelente, um sobrado de altíssimo padrão, com quatro suítes, seis vagas, três ambientes de sala, cozinha ampla com móveis planejados, tudo no fim do trato, do melhor bom gosto para você. Segue o vídeo! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.